Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ai Jesus, ai meu Deus, aleluia, glória a Deus, ai Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, o Senhor está em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, 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 glória a Deus